Olá pessoal do nosso canal arroba nosso lago sejam todos bem vindos então pessoal hoje em plena segunda-feira né estamos aqui esvaziando o lago para mostrar para vocês todo o procedimento como é que vai ser retirado os peixes e também é para colocar também novamente tá certo convido a todos vocês a participar aí junto conosco ó que sujeira está o lago a água toda verde devido né a forte chuva que teve por aqui esses dias e ficou dessa forma mas nós estamos aqui esvaziando eu e o José é uma roupa nosso lago para depois você acompanhar retirando os peixes repondo na caixa d'água e depois recolocando aqui novamente é isso aí pessoal para você ver como é que funciona aqui o nosso lago aqui em frente à nossa residência tá certo desde já agradecer a atenção de todos vocês que assistem o nosso cantinho e vamos acompanhando aí simbora para o vídeo momento está o Josielma aí né retirando as pedras do lago e vamos fazer o que amor agora remoção dos peixes que eles já estão pulando aqui né já estão querendo querem se retirar todo cuidado né é essencial olha que tá bastante sujo pessoal depois nós iremos mostrar para você quando chegar a nova água né estamos aguardando o rapaz chegar aqui com o caminhão vai ter um procedimento vai ter um procedimento encher o lago depois o pós lago cheiro e vamos que não deixa o like né deixa o like pessoal compartilha comenta ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do nosso canal é isso aí ó a bomba ali deu um probleminha mas já já vai ser resolvido pronto e aí lá vai ele viu pessoal cuidar aqui é muito cuidado viu amor e aí tá liso 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 por causa do do limo né tá tá melhor na chupeta até que eu já dei uma passada de vassoura aquela vassoura linda que você sabe qual é sim ela tá ali você não quer não ela ali aí quer que eu pegue daqui a pouco tô vendo os peixinhos aqui a pronta você vai retirar logo né eles e vamos que vamos obrigada a todos que assistem o nosso canal eles agradecemos a atenção e é isso aí ó ele estava aqui pessoal cada pulo tava dando aqui e agora tão quietinho acho que tá percebendo que o josemo tá ali já já para retirar eles não tem nada tem não são esperto todo ó e aí e aí e aí e aí e aí eles tão grande bastante né é aí e 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 e aí e aí e aí e tá pausa trabalha pessoal olá vão devendo o peixe né Corre, Josiel. Aí traz água, leva água, pessoal, pra você ver a luta que é, né? Agora vai, novamente. Olha. Eita. 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 Olha. Nossa. Esse não é juninho, não. Esse não é juninho, não, né, filho? Tá vendo? Ele tá nervoso. Deixa que eu levo esse pra ajudar você. Vou pegar agora o outro. Eita, como tá enorme esse, lindo. Dois anos, ó. Dois anos? É. Eita. Deixa eu ver. Você sabe o nome desse? Acará. Acará, né? É. Próximo, pessoal. Próximo. Outro. Outro. Eita. Tá parecendo com juninho. Tá parecendo com juninho esse? Tá parecendo com juninho. Não, não é juninho, não. Coloca outro aí dentro. Dá pra colocar. Porque esse pode se debater, né? Mas esse tá menor, pode colocar. Olha lá, pessoal. Vamos a procurar o outro peixinho. O peixinho. Você solta a rede. Tá pra vinho. Olha. Isso aqui é um osca. Aí, ó. Isso é pra... A nível de saquinha. Isso aí. Isso aí é a quária. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Então, deixa eu comentar para baixo, para baixo, para baixo, para o conteúdo, né, que ajuda o nosso canal, que comenta e compartilha. E a ficha ficou completa, pessoal, o vídeo vai ajudar o nosso canal, né. E sério, quer ser muito bom nesse canal, deixe-me que se torne membro, vai ajudar a mim, vai agradecer a mim, e não tem, certo. Vou pegar o acarar. Ouvi, ouvi com a redinha, não é melhor não? Isso aí que ganhamos, foi não, do filho de Valdirene? Foi. Isso aí, olha que lindo. Já peguei dois grandes desses. Agora aqui tem o peixinho, e para pegar ele só quando estiver seco. Só quando estiver mais seco, né, o lago? É, é o Mato Grosso, ele é muito rápido. Ele não deixa pegar por facilidade, não é? É, o Mato Grosso é muito rápido. E aí, pessoal, estamos aguardando a água limpa para chegar. E aí, nós mostramos para você. Olha aqui, olha o Mato. Olha. Eita, que lindo. Lambarezinho. Que lindo. E aí, ó, lambarinho. Rápido, viu? Esse nada errado. Esse é bonito quando tem que estar dormindo. Acima de 50. Olha o Nenão. Então, pessoal, agora nós iremos mostrar para vocês, né, o rapaz chegando. É isso aí, pessoal. O lago já foi removido toda a água, toda sujeira, né? E agora, estamos aguardando o rapaz vim com o caminhão para a gente colocar a água. Então, foi um pouco cansado. Foi puxado para mim. Depois dos 48. Depois dos 40, gente, a gente fica cansado em qualquer maratona. Não é fácil, não. Mas foi feita a limpeza, a reposição de algumas pedras. Amanhã, aproveitar e tomar um banho, né, pessoal? Olha. Aí eu inventei para organizar as outras pedras. Porque a água está limpinha, né? Você quer tomar... É isso aí, pessoal. Deixa o lábio, né? Aguarda que até já, já... É, daqui a pouco. ...tá que vem o tapa. Aqui, ó, ele está totalmente vazio, né? Como vocês podem ver. E agora... Aguardamos agora chegar a água limpa, cristalina, para os peixes ficarem tudo felizes. E nós também, né? E nós ainda, porque quando eles estão felizes, nós também. E nós também ficamos. Tá certo, pessoal? Pessoal, aqui os peixes estão aqui na caixa, né? E o Josielma colocou todos eles aqui. E agora, em seguida, iremos colocar ele no lago. Assim que a água chegar, iremos recolocar ele no lago, né? Não conseguimos ver ele. Ali está o Josielma, que estava ansioso. Aqui foi o dia seguinte, pessoal. E aí, o Josielma colocou o dia seguinte, pessoal. Tem força, irmão. Tem força, irmão. machado tomar um banho é isso aí um abraço a todos vocês agradecemos a todos que assistem nosso canal e até mais beijo